Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, parada Enfia de difuminho novinha a orelha Tô de Havaiana branca e a bermuda desfiada De Juju na face pega minha cara de tralha Eu tô de Havaiana branca e a bermuda desfiada De Juju na face pega minha cara de tralha De Juju na face pega minha cara de tralha Ela para na frente, joga o cabelo e começa o sarra-sar Ela para na frente, joga o cabelo e começa o sarra-sar Para na frente, joga o cabelo e começa o sarra-sar Para na frente, joga o cabelo e começa o sarra-sar Para na frente, joga o cabelo e começa o sarra-sar Sarra-sarra-sarra-sarra-sarra-sarra-sarra-sarra Enfia de difuminho novinha a orelha Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, parada Tô de Havaiana branca e a bermuda desfiada De Juju na face pega minha cara de tralha De Juju na face pega minha cara de tralha Para na frente, joga o cabelo e começa o sarra-sar Para na frente, joga o cabelo e começa o sarra-sar Para na frente, joga o cabelo e começa o sarra-sar Sarra, 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 sarra E se a gente empurrou novinha a hora é essa Aba, massa, ritmo dos fluxos Eita, porra, parada